Suave? Nesse vídeo que a gente vai fazer aí é criar o componente ali chamado Node Card. O Node Card é o que representa a empresa e a data lá, a empresa, você trabalha na empresa, beleza? Lembra, se você não tem essa seção, se você não trabalha em nenhum lugar, não tem problema. Tira o carrossel, beleza? Depois de implementado aqui junto comigo pra você aprender, você vai tirar esse carrossel, ou como a galera aqui na live chamou de varal. Vai tirar o varal, beleza? Mas você vai tirar esse varal aí e vai deixar só com um texto, não tem problema. Então, sobre isso vai virar só um texto e tá ok, não tem problema nenhum, tá suave ali, feliz. Pode colocar uma fotinha do lado do texto, aí você pode ser um pouquinho criativo. Caso você não tenha alguma coisa pra contar, beleza? Se for uma opção mais nova e tá começando a carreira agora. Show? Ou se tá começando a carreira de programação agora, também é tranquilo. Então, partiu, vamos começar aí. Então, o que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Chamei de Node Card exatamente a data e o cartão e esses tracinhos aqui, ó. Depois a gente faz essa linha, beleza? Quero fazer só esse elemento aqui, só o da Local Web. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é já pegar essa imagem, ó. Vou pegar essa imagem aqui chavosa. Eu acho que eu só preciso pegar o logo da Local Web mesmo, ó. É, só o logo, só o logo aqui já é o suficiente, ó. Vou dar um export aqui. Pronto, já foi. Deixa eu pegar aqui agora esse export. Dentro ali dos nossos arquivos, né? Deixou ele em Downloads. Aqui, ó. Local Web, logo Local Web. Aí agora a gente consegue aqui na pasta pessoal, GitHub. Aí dentro de GitHub tem aqui, Marco Bloom Live e Imagem e vou dar um Ctrl V. Esse aqui é o logo Local Web, não tem muito o que mudar aí, né? Já tá certo aí pra gente. Agora eu vou criar o HTML que representa isso. Eu vou criar aqui embaixo dos botões, depois a gente organiza certinho a ordem dos botões aí primeiro, depois. Depois fica tranquilo que a gente faz esse rolê. Mas por enquanto... Ah, já posso colocar aqui no meio, vai? Já posso deixar aqui no meio na suavidade, ó. Eu vou representar ele como um article, esse Node Card. Então a gente já vai pôr a classe aqui Node-Card, a felicidade. Dentro dessa card Node-Card, a gente vai ter aí um título. Então eu vou colocar como H2, então o nosso title aqui, Feliz. E também aí uma imagem. É só uma imagem na felicidade. Opa, a gente pode representar na real esse Node-Card. Como tem uma imagem e um título, a gente pode representar aqui pra um Figury. É melhor ainda, hein? Aí a gente aplica aqui, em vez de um H2, a gente põe um Fig Caption, que é uma legenda da imagem, certo? E aqui a gente coloca a nossa imagem de fato, ó. Aí eu põe o title e a imagem a gente põe aqui, ó. Logo. Opa, logo. Ctrl barra de espaço, Enter e já era. Aí o título ali fica o ano, né? Acho que foi 2012, foi isso? Deixa eu ver aqui. 2012. 2012. O Alt aqui, ó. Tem a Local Web aí. A gente tem que trazer a imagem, né? Deixa eu dar um Ctrl B aqui pra ver o caminho, como é que ficou. IMG. Então é IMG, barra. A gente consegue pegar aqui, ó. O logo da Local Web. E aqui, no nosso Alt, a gente define o que é. No logo da Local Web. Top. Então, essa é a estrutura que nós precisamos. O que mais que a gente tem? Só, né? De HTML é basicamente isso. Vamos ver se já funcionou? Vamos dar uma olhada aqui no navegador, ó. Ali, ó. Já tá ali o número em cima e o logo embaixo. Se reparar, né? Já tá um pouco próximo aqui do layout em relação de posicionamento. Show? Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Basicamente, só montar ali e preparar o nosso componente. A parte do HTML. Bonitinha. E pensar nas tags de forma semântica. Você viu que eu comecei com o article. Não estaria errado, beleza? Usar o article uma imagem. Porque o article é de forma isolada. Algo que você consegue reaproveitar. E você consegue pegar a data e o logo e reaproveitar sem problema nenhum. O conteúdo reaproveitável em outros lugares. Então tá perfeito. Poderia ser um article. Mas eu resolvi ver usar a figure que é uma tag do HTML5 também. Como a article também é. Beleza? Valeu. Brigadão. E bora pro próximo vídeo.